Atenção, Torre de Centro-Alebre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Olá, boa noite. Imaginas tu e eu, o professor, o bancário, a dona de casa, pessoas da nossa sociedade, de repente, ouvindo um chamado e notícias como essas. Atenção, atenção, está entrando no ar a cadeia da legalidade. Dentro de instantes, teremos um pronunciamento do governador Leonel Brizola. De repente, por um desses caminhos da construção da história, todos nos vemos compelidos a juntos lutar contra uma tentativa de golpe à democracia, pelo que é certo. Pois o nosso colega, o locutor Egon Bueno, fez parte dessa rede da legalidade. E é para falar sobre esses protagonistas de suas próprias histórias, que você é nosso convidado nesse programa especial, que resgata os 60 anos da resistência gaúcha na legalidade. O Jânio Quadros, eu acho que fez um gesto inesperado para todo mundo, até talvez para ele próprio. Era um golpe. Eles não queriam dar posse ao presidente da República, que tinha sido eleito pelo povo como vice. Não era considerado um golpe. Era um golpe. Os militares já tinham se manifestado que o Jânio não assumiria e o Brizola dizendo que a Constituição tinha que ser respeitada. E Brizola chamou o Brasil da resistência, um movimento logo chamado de legalidade. Havia uma inscrição lá no Matamorrão, e ali a gente recebia a adesão popular. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. E no porão havia uma cabine improvisada, então a locução tinha que ser mais vibrante para convocar a população para aderir ao movimento. E nós tínhamos certeza que nós estávamos no caminho certo. Todo o Rio Grande, mas todo o Porto Alegre estava unido na mesma causa. Vozes da legalidade. Durante os meses agora de julho e agosto, a equipe de produção e reportagem da TVE e da FM Cultura buscou essas jovens senhoras e jovens senhores que na época tinham seus 16 a 20 e poucos anos de idade. Pois hoje, com seus 76, 82, 88 anos, em pleno momento de cuidados com a pandemia, eles compartilharam com a gente essas memórias. Alguns, inclusive, fizeram questão de voltar ao Palácio Piratini para conversar com a gente. O nosso convidado no programa de hoje, meio comentarista aqui do meu lado na tela, é o Juremir Machado, que também é um grande ouvinte das histórias, das memórias orais da legalidade. Juremir, muito obrigada por participar desse programa com a gente. Timoni, uma grande alegria para mim, porque a legalidade é algo extraordinário, fantástico. Só de ouvir a voz do Egon, eu já fiquei arrepiado. Então vai ser realmente uma festa poder participar desse programa e comentar, eu que tenho pesquisado muito sobre esse assunto. Pois essa história começa com a renúncia, uma renúncia meio que inesperada. A criança nem tinha nascido, né? O Jânio Quadros estava na presidência há sete meses. Ele chegou a participar do desfile oficial do Dia do Soldado, no dia 25 de agosto, lá em Brasília. E depois, simplesmente renunciou. Fala pra gente o que estava envolvido nessa decisão. O Jânio Quadros era louco, vamos dizer isso. Até hoje, ninguém sabe realmente por que ele renunciou. Ele surtou, ele imaginou, talvez, que poderia voltar ao poder nos braços do povo e sem o Congresso. Ele queria mais poderes, uma tentação ditatorial. Mas ele nunca explicitou isso literalmente. O que estava envolvido era alguma coisa na sua mente obscura. Mas ele justificou dizendo que estava sendo pressionado por forças ocultas. Tão ocultas que até hoje elas não apareceram. O Jango, ele estava na China. E isso foi um pouco, assim, oportunista pra uma tentativa de golpe. A gente fala tentativa de golpe militar, mas a gente sabe que ele sempre tem um envolvimento cívico, um envolvimento político. E o que esses ministros, por que não queriam dar posse ao Jango? Porque eles colocaram na cabeça que o Jango era comunista. O Jango era um fazendeiro rico que entrou em política por influência de Getúlio Vargas. E durante os anos 50, quando ele foi ministro do trabalho do Getúlio, ele desenvolveu uma política de proximidade com os sindicatos e de interesse pelas questões dos trabalhadores. Por exemplo, houve aquele famoso momento em que ele concedeu 100% de aumento do salário mínimo e o Getúlio bancou. Depois teve que demitir o Jango. Então, tudo isso levou os ministros militares a entender que o Jango era um perigoso comunista e que não ficaria bem para o Brasil ter um comunista como presidente da República. Então, eles simplesmente implicaram com o Jango e decidiram que, pelo bem do país, seria necessário impedir a sua posse. Só tinha um pequeno problema, um minúsculo problema. Atentava frontalmente contra a Constituição brasileira. E aí veio a pronta resposta do Brizola aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que também houve outros movimentos no país, mas a resposta mesmo veio pelo governador aqui do Estado. É verdade. O Brizola, governador do Estado, cunhado do Jango, e um sujeito valente, determinado, viu que algo terrível ia acontecer e, com toda a sua personalidade, decidiu que precisava fazer alguma coisa. Precisava comandar uma resistência. Ou, quando o Jango chegasse ao país, se chegasse, seria preso. Então, o Brizola foi o homem certo na hora certa, viu, como nós dizemos, o cavalo passar enciliado e montou. Porque, se ele não a visse, se não organizasse uma resistência, o golpe se consumaria. O golpe estava engatilhado e tinha tudo para dar certo, na medida em que era articulado por três ministros militares, pelas principais pastas. Mas aí havia o Brizola no meio do caminho e o Brizola simplesmente impediu o golpe de acontecer. Essa é só a introdução dessa nossa história. A gente tem muita coisa para contar ainda. Mas, antes, a gente quer se localizar. Para isso, nós convidamos o jornalista Newton Silva, que anda craque em fazer entrevistas na área da cultura, com o seu celular. Para fazer um giro selfie da legalidade pelo Centro Histórico. É incrível como a gente vive e passeia pela cidade e, muitas vezes, não percebe detalhes que contam a nossa história. Eu estou aqui na frente do Palácio Peratini, onde, dessas sacadas, o Leonel Brizola fazia discursos que mobilizavam, que agitavam a população. Agora, a praça está coberta de tapumes. Mas, imaginem, milhares de pessoas ouvindo. Não desejamos a devorção que nós queremos é a ordem jurídica e constitucional. O Palácio Peratini fica aqui no Centro Histórico, ao lado da Catedral Metropolitana, que você está vendo ao fundo. Pelo lá, do outro lado, em diagonal, fica o prédio da Assembleia Legislativa. No quadrilátero da Praça da Matriz, ainda estão o Teatro São Pedro e o Palácio da Justiça. Mas vamos voltar aqui ao Peratini. O Brizola chamava o Palácio de Cidadela, que é uma fortaleza dos defensores de uma causa. Mas a causa da legalidade precisava de uma voz que ampliasse, que chegasse a maior número de pessoas, além das janelas do Palácio, onde o Brizola discursava. E aí, é nesse ponto que a gente vai a outra parte de nosso roteiro. Eu não caminhei muito por volta de meio quilômetro, pouco mais que isso. E aqui é a Praça da Alfândega, onde todo ano acontece a Feira do Livro. E agora eu cheguei aqui na esquina da Caldas Júnior, com a Rua das Entradas, que também é chamada de Rua da Praia. Nesse prédio funciona a Rádio Guaíba. Inaugurada em 1957, a Guaíba era uma rádio inovadora. E em 1958, ela transmitiu para todo o sul do Brasil a Copa do Mundo. A Rádio Guaíba tinha a melhor qualidade de som do sul do país. E o Brizola resolve, então, transferir os equipamentos da rádio para os porões do Palácio Piratini. e forma a Rede da Legalidade. Imagina, a principal rádio da época transmitindo 24 horas por dia em alto e bom som, convocando as pessoas para garantir a ordem constitucional? Pois bem, uma multidão atendeu ao chamado e foi se alistar. E nós vamos junto com ela. Aqui é o Tudo Fácil. Onde tu podes fazer a carteira de identidade, solicitar seguro-desemprego, acessar os setores de prestação de serviços do Estado e muitas outras coisas. Mas aqui na esquina da loja de Medeiros com Andares Médicos, havia um prédio conhecido como Mata Borrão. A coincidência é que nos 12 dias da legalidade, o local era usado para cadastrar voluntários que queriam lutar pela posse do presidente Jango. Mas não foi preciso pegar em armas. E é o que a gente conta na nossa próxima parada. Chegamos ao Comando Militar do Sul que fica quase em frente à Igreja das Dores, que com sua escadaria marca a história da cidade. Essa região do centro histórico abriga vários comandos e prédios do Terceiro Exército e da Marinha. Aqui havia a artilharia mais poderosa e o parque de manutenção mais completo do país. 40 mil homens estavam sob o comando do general Machado Lopes e quando ele decidiu cumprir a Constituição e romper os militares golpistas, a legalidade foi vitoriosa. Os caminhos da legalidade que percorremos cobrem pouco menos de dois quilômetros aqui no centro da cidade. Valem uma visita porque quem conhece a história preserva e respeita. A gente volta com vocês no estúdio. Tchau! Saber como atingir os objetivos é uma das virtudes dos grandes líderes, pois a voz de Brizola pelo microfone da Rádio da Legalidade foi mais longe do que um tiro de fuzil. A frase não é minha. É do operador da Rádio Guaíba, Celso Costa, que gravou com a gente em 2011 e agora com 92 anos ficou um pouquinho mais difícil para voltar ao Palácio. Pois nessa matéria para contar sobre o que acontecia nos porões da legalidade, a gente tem a voz de um dos locutores que está aqui com a gente, o Egon Bueno. Ele estava lá em 1961. O lema de um noticioso de uma emissora da época dizia que eu era a testemunha ocular da história, pois eu vi, eu estava lá. Renuncia em Brasília o presidente Jânio Quadros. Os militares não querem dar posse ao vice-eleito pelo voto popular João Goulart. Começa a resistência gaúcha em defesa da Constituição. Não sonhem com a posse de Jânio. Os ministros militares, o Denis, já decidiu que ele não toma a paz. Já são milhares na Praça da Matriz. Do Rio de Janeiro, Brizola consegue o apoio do Marechal Henrique Teixeira Lotte. Na medida que as emissoras colocavam no ar o manifesto do Marechal Lotte, o terceiro exército vinha atrás e tirava a emissora do ar. A única emissora que ficou no ar foi a Guaíba porque o doutor Bredo Causas não aceitou colocar o manifesto no ar. Brizola requisita o transmissor da Guaíba. É instalada nos porões do Piratini a Rádio da Legalidade. O operador da Rádio Guaíba, Celso Costa, reuniu os equipamentos e aí desceu aqui para o porão do Palácio Piratini. Duas linhas telefônicas às LPs ligadas diretamente ao transmissor da rádio na Ilha da Pintada e pronto. Meia hora depois, Brizola fazia o primeiro discurso da Rádio da Legalidade. Não desejamos a desordem pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. E logo a rádio se tornou a cadeia da legalidade ligando ou enlaçando uma emissora a outra mais de 100 em todo o país recebiam e mandavam informações para Porto Alegre. O governador Leonel Brizola após a interceptação da ordem ao terceiro exército para bombardear o Palácio Piratini e calar a Brizola o discurso mais dramático. Tinha umas 5 mil pessoas que era o normal que tinha na frente do Palácio durante todo o período da legalidade. Quando Brizola terminou de falar tendo dito que estavam ameaçando bombardear o Palácio tinha mais de 50 mil pessoas. até hoje eu vi vocês. Nós aqui resistiremos até o fim que pensam que nós iremos nos entregar. A morte é melhor do que a vida sem honra sem dignidade e sem glória. O general Machado Lopes comunica pessoalmente no Piratini a adesão do terceiro exército à campanha legalista. As emissoras de rádio também foram incluídas na cadeia. Locutores das rádios de Porto Alegre foram agregados àquele grupo aquele núcleo inicial. Havia um pessoal de jornal e de outras emissoras tanto de rádio como de televisão uma série de redatores que estavam lá embaixo no porão redigindo aqueles editais pessoal com aquelas máquinas de escrever maravilhosas da época. E nós dentro da cabine nós e outros locutores a locução era tinha que ser mais vibrante tinha que ser mais em cima falando mais alto para convocar a população para aderir ao movimento. Durante a madrugada ele fazia boletins em língua estrangeira. O Odilon Lopes cinegrafista da TV Piratini e que era poliglota e ele gravava boletins em francês em alemão em inglês em italiano. O Lauro Aguiman e a Erika Kramer gravavam boletins em alemão. Eu sou autodidata em alemão mas a gente foi pelo menos eu usei o linguajar os textos que o Lauro nos passava e a gente traduzia assim porque tudo era na hora ali. Precisamos nos comunicar com a opinião pública para evitar que tudo aquilo fosse feito e passamos a atingir o país inteiro que começou todo mundo ao ponto que todo mundo andava de rádio de pilha no ouvido. O rádio de pilha Juremir o Egon está se divertindo aqui ouvindo essas histórias. A gente já tinha a TV Piratini a primeira do Rio Grande do Sul aqui nesse prédio desde 1959 mas televisão era um artigo de luxo na época o rádio era o grande veículo de comunicação com as massas. De fato essa história é sensacional e eu entendo o Egon porque eu também estou me deliciando de ver essas reportagens e de ouvir essas pessoas que viveram essa fantástica história foi certamente o último grande vamos dizer assim levante da era do rádio o rádio como veículo principal que mobilizou as massas que defendeu a constituição e que garantiu a posse do jogo e tem um detalhe as pessoas queriam participar assim como muitos foram integrados muitos se apresentaram queriam estar lá todo mundo queria estar no porão do Palácio Piratini participando de algo que se percebia de imediato que se estava fazendo história e tu contaste isso no teu livro a gente sabe que vai ter uma edição importante agora nova dos 60 anos o que que tem nesse livro aí do Brizola Vozes da Legalidade pois é eu fiz este livro para os 50 anos e agora nos 60 eu acrescentei um capítulo que ficou interessante sobre como se deu a resistência na Assembleia Legislativa já tinha alguma coisa mas a Assembleia descobriu um material inédito estava num cofre a íntegra dos discursos os deputados ficaram 18 dias em sessão permanente e a íntegra dos discursos foi agora transcrita e o pessoal me passou esse material para eu ler analisar e fazer uma síntese e aí tem coisas sensacionais porque a gente pode ver todo o acontecimento pela ótica dos parlamentares que foram a tribuna discursar e é legal nesse negócio da rádio às vezes a gente tem aquela impressão de que a cadeia da legalidade era Porto Alegre sendo transmitido para o resto do Brasil mas também o Brasil contribuía com muita coisa tinha também políticos como a gente viu aí na reportagem do centro do país mandando recado para o Brizola sim a legalidade ela integrou rádios importantes Bandeirante Rádio Brasil Central e essas rádios elas tinham coisas a dizer tinham boletins tinham os acontecimentos o ponto de vista de cada lugar a ser contado então houve integração colaboração cooperação eu diria que a cadeia da legalidade foi uma antecipação das redes sociais com compartilhamento cooperação todo mundo participando e defendendo o mesmo ideal quando se está do lado da verdade fica muito mais fácil e sabe o que que é muito legal em relação a essa questão das redes sociais é que a rádio da legalidade ela foi remontada na forma de um memorial não está dando para visitar agora porque o Palácio Piratini está fechado mas nessa parceria que a gente tem por causa do centenário do Piratini como sede do governo gaúcho a repórter Tamires Mondin da TV Piratini mostra o memorial para a gente eu estou aqui nos porões do Palácio Piratini exatamente na sala onde funcionava a Rádio da Legalidade esse espaço hoje é um memorial que foi inaugurado em 2011 na época da comemoração do cinquentenário do movimento aqui logo na entrada onde eu estou a gente pode ver uma linha do tempo que vai desde o dia 25 de agosto quando o Jânio Quadros renunciou até o dia 7 de setembro na posse de Jango aqui a gente tem uma peça bem interessante que é a metralhadora que acompanhou Brizola durante os 12 dias em que ele esteve entrincheirado aqui no Palácio defendendo a legalidade da posse de João Goulart e vindo aqui para os fundos do memorial é onde a gente consegue realmente sentir a atmosfera daquela época tudo aqui foi montado em padrão original inclusive essas placas de isolamento acústico nas paredes exatamente como se usava na época esse aqui é um microfone que foi utilizado por Brizola no famoso discurso do dia 28 de agosto que marcou o movimento da legalidade além de muitos outros equipamentos e objetos que fazem a gente se sentir realmente em uma viagem no tempo esse memorial é um prato cheio para quem quer se aproximar da história do nosso Rio Grande e do nosso país ele faz parte do roteiro de visita guiada aqui pelo Palácio Piratini que infelizmente durante a pandemia ficou suspenso mas está voltando agora em edições restritas além disso é possível fazer um tour pelo memorial e pelo palácio através do site www.palaciopiratini.rs.gov.br eu quero aproveitar e fazer um convite a partir de setembro a gente vai estrear o programa Palácio Aberto feito aqui do Palácio Piratini transmitido pelo canal do Youtube do Governo do Estado e também pela TVE trazendo diversos temas com opiniões de especialistas eu espero vocês em setembro acompanharemos o Palácio Piratini é uma visita obrigatória que seja virtual por enquanto majestoso e cheio de histórias como a da legalidade no próximo bloco a gente vai falar sobre a resistência popular pela democracia e para já entrar no clima o cantor e compositor Nelson Coelho de Castro gravou especialmente para a gente a música Pátria Mãe ela está no LP Força das Águas lançado em 1985 mas é tão atual hoje quanto seria em 1961 Uma narrativa da história viva deste país Uma palavra ingênua tal como a gema da massa aqui Com outros meninos ricos a outra história deste país Coisa linda, né? Daqui a pouco tem muito mais voltamos depois do intervalo Esta é a cadeia da legalidade transmitindo dos porões do Palácio Piratini Voltamos para falar mais sobre os 60 anos da legalidade O que faz as pessoas se sentirem pertencentes a algo No caso a sua pátria ao Brasil como nação pois o povo foi em massa às ruas voluntariamente A Praça da Matriz nunca ficou vazia A indignação brotou nas escolas nos sindicatos nos grupos sociais dentro de casa filas para o alistamento voluntário O povo gaúcho se organizava em comitês e se unia a Brizola Aí se constituíram dois polos interessantes O polo palaciano Palácio Piratini e Brizola e o polo popular Mata Borrão A central que disciplinava as organizações populares que chegavam até ali O formato deu o apelido ao antigo pavilhão de exposições na esquina da Borges de Medeiros com Andrade Neves onde hoje fica o Tudo Fácil Ali quem assinava a ficha registrava inclusive a disposição para a luta armada A gente tinha uma preparação meio que paramilitar na hipótese de ter que haver uma resistência Eu ainda guardava um pouco daquela experiência de terceiro sargento da reserva e transmitia para os motoristas e cobradores da Carriz ordem unida imagina Inclusive ia pegar em armas queria que tu visse os estudantes fizeram treinamento E cada comitê fazia discussões e assumia tarefas O comitê de intelectuais e artistas com o pessoal que escrevia com o pessoal que pintava saiam as faixas para as passeatas e saiam os slogans para a rádio As pessoas se inscreviam as pessoas nos faziam comida porque a gente comia ali nos forneciam gasolina para a gente poder se locomover Todo o Rio Grande mas todo o Porto Alegre estava unido na mesma causa Pois no tenso momento do possível bombardeio do Palácio Piratini o povo não arredou o pé da praça Pelo contrário Se por acaso soltasse um buscapé ia estourar no povo brasileiro nas portas do Palácio Vamos bombardear A gente estava esperando morrer Bombardear o povo E aí foi quando houve aquela distribuição de revólveres A gente tinha que assinar um termo de compromisso com a arma Eu peguei uma e não sei usar isso aqui e devolvi na hora Imagina a base aérea mandando aqueles Gloster Meteor Os aviões A jato largando bomba lá em cima e nós de revólver dando tiro neles Então essa era a história Pois a insubordinação dos aeronautas que descumpriram as ordens superiores e impediram os aviões da base aérea de levantar voo com as bombas carregadas estava imbuída desse pertencimento à causa e ao seu povo Resgatamos dos arquivos de 2011 em homenagem às memórias do suboficial Caetano Ângelo Vasto e do sargento Neide Moura Calisto que já nos deixaram Os aviões com essas bombas não decoram Seria um banho de sangue Não vamos pensar só na Constituição Tem que pensar nos meus também como nos nossos todos Era o povo em geral Fizemos praticamente uma encenação Preparamos os aviões As bombas estavam no lugar Porém as bombas estariam inoperantes e os canhões também Brizola aqui no Palácio e o povo na Praça da Matriz ficaram sabendo que as bombas não viriam mais pelos próprios sargentos E eles precisaram de mais um ato de coragem para fazer o anúncio Resolveu passar naquele povo buzinando o carrinho naquela massa humana Eles olharam assim todo mundo fadado de macacão É da aeronáutica É da aeronáutica Vamos prender o Brizola Vamos virar o carro Vamos linchar Vamos matar Aí eu saí fora do carro Me segurei com a mão de ele porque eu sou canhoto e com a mão esquerda eu segurava a minha metralhadora umaína e gritava assim Viva a legalidade Viva a legalidade Que patriotismo não deve se usar sempre como clichê como marketing Patriotismo deve ser usado quando a pessoa depende daquilo que é seu a partir das suas origens das suas raízes e da sua terra E Brizola é um patriota Esse patriotismo ficou impregnado nas populações A cadeia da legalidade está no ar Gaúchos e gaúchas vamos juntos garantir a ordem democrática Quem nos dias de hoje se alistaria e esperaria um bombardeio em plena praça Jeremias, a gente já conversou sobre isso antes Era um outro momento As pessoas tinham aquele sonho aquele ímpeto de transformar o mundo Nossa senhora Eu queria ter visto o Egon armado e tantos outros Eu me alistaria Eu queria logo estar lá e ter o meu revólver Também não saberia usar Mas que seria interessante Ah, isso seria Eram muito patriotas Aliás Eu quero saudar o sargento Edio Erig Que também fez parte dessa história O homem que interceptou a mensagem que chegou lá na base aérea pra bombardear o palácio Ele interceptou a mensagem e levou para os sargentos aquartelados E aí eles disseram Não, não vamos fazer isso E aí começa de fato essa recusa em cumprir essa ordem É fantástico São pessoas que arriscaram a vida que tomaram prisão que realmente pagaram pela coragem que tiveram E os jornalistas É bonito, Simone pensar no seguinte O jornalismo estava do lado certo unido pela causa certa pela Constituição Um negócio desse não tem preço Até ouvi entre essa história dos nossos colegas jornalistas que eles foram militantes A gente tem sempre essa coisa de se separar o jornalismo só comenta só explica Mas não eles eram militantes eles estavam lá imbuídos pela causa E fizeram bem porque naquela hora eles estavam do lado da verdade da Constituição eles estavam do lado do justo do correto não podia aceitar um golpe não se pode aceitar golpe Então parabéns a todas essas pessoas que se envolveram e que estão aí Flávio Tavares Carlos Pastos Quanta gente boa E a música Sim, a legalidade tinha o próprio hino O pedido de Brizola ao Comitê de Artistas e Intelectuais pró-legalidade era feito a grandes nomes da cultura gaúcha A letra e o ritmo tinham função de mobilizar o povo nas ruas com um hino feito por encomenda E o Brizola pediu um hino Aí o Mário chegou nos teatros um deno precisamos de um hino O pedido do governador Brizola foi levado por Mário de Almeida um dos fundadores do Teatro de Equipe que era então sede do Comitê de Artistas e Intelectuais pró-legalidade Faziam parte todo o pessoal que fazia teatro como diretores como atores e apareceram aquelas pessoas que criavam que pintavam como Léo Dexheimer Chico Stockinger Valdemir Elias pessoas que escreviam como Sklier como Rui Carlos Osterman como Josué e pessoas que faziam música Então estava um negócio muito interessante era uma coisa efervescente E no mesmo espaço criativo e pensante onde eram criados cartazes, textos e chamadas de efeito para o movimento o hino surgiu rapidamente Tudo isso foi feito um pouco em cima um pouco às pressas As pessoas se reuniram na sala de maquiagem dos guris o pessoal que escrevia o pessoal que compunha Uma poetisa que era muito amiga nossa chamada Lara Lemos que fez a letra Não é difícil compor um hino os hinos são todos muito semelhantes Eu tenho um bom ouvido então nós fizemos um hino A Lara de Lemos bolou a letra e a letra começava a dizer Avante gaúchos de pé O Perei bolou a música Levaram para o brisola ele achou ótimo as suas mãos mudaram Avante brasileiros de pé Na abertura das transmissões da cadeia da legalidade e nas manifestações se estivesse nos levantamentos de audiência o hino da legalidade estaria no topo das mais tocadas no estado no ano de 1961 Em seguida estava todo mundo gravando é uma coisa fantástica foi fantástica e brotou o hino acho que o hino já estava dentro da gente Avante brasileiros está no ar a cadeia da legalidade uma rede com mais de 100 emissoras transmitindo para todo o Brasil E nós convidamos um dos herdeiros de uma das famílias mais musicais aqui do Rio Grande do Sul os Ramil para gravar especialmente para a gente o hino da legalidade Confere-se aí a versão do Tiago Ramil Avante brasileiros em pé Unidos pela liberdade Marchimos todos juntos com a bandeira O que prega a lealdade Protesta contra o tirano Recusa a traição Que o povo só é bem grande Se for livre Se for livre Sua nação Avante brasileiros Em pé Unidos pela liberdade Dava pra ficar aqui ouvindo um pouquinho mais Pois embalados pelo hino E empoderados pela adesão Do general Machado Lopes E o terceiro exército Só faltava o Jango Chegar a Porto Alegre Mas o núcleo político Em Brasília Não se deu por vencido E a volta de Jango Ao país Foi alongada Com muitas preocupações E negociações Juremir Está certo Que era difícil A viagem naquela época Mas também Ele precisou desse tempo Para construir uma solução Verdade Foi preciso evitar Que o Jango Chegasse antes do tempo E fosse preso O hino é lindo A situação Era explosiva Era preciso ter cuidado Agora Também tem o seguinte Que é o que mostra Essa documentação Do memorial Do legislativo Os parlamentaristas Se mexeram rápido Mais rápido Do que a gente sabia Até agora Se imaginava Que o parlamentarismo Tinha sido Uma costura Dos militares Começada Lá pelo dia 28, 29 E aprovada No dia 2 Mas os documentos Revelam Que o deputado Paulo Brossard Ao final Já do período Voltou De Brasília E na tribuna Contra o que aconteceu Já no dia 26 de agosto Um dia depois Da renúncia O deputado Raul Pila Célebre Defensor Do parlamentarismo Já estava Articulando Para que se Aproveitasse A situação E se Aprovasse O parlamentarismo Do Brasil Enquanto isso Aqui na Assembleia Os parlamentaristas Continuavam dizendo Cândido Norberto E outros Não Dessa maneira Nós não queremos O parlamentarismo Mas lá em Brasília Já estava sendo Articulado Eu diria o seguinte Simone O golpe militar Não passou Mas o golpe Dos parlamentaristas Funcionou E coube Altancredo Neves Fazer esse Alinhavo Junto com o Jango E ele voltar A Porto Alegre E aí Teve toda essa Situação Dos legalistas Esperando que ele Não aceitasse O parlamentarismo E ele sequer Conversou com o povo Aqui em Porto Alegre Aí não tinha o que fazer O Jango Era um conciliador Essa solução Resolvia o problema E claro O Brizola Não gostou Porque o Brizola Ele queria O que era Permitido querer Do ponto de vista Jurídico Legal O Jango Percebeu Que a saída Funcionaria Aí não teria Confronto armado Não teria Guerra civil Tudo seria Destrancado E ele assumiria Eu acho que o Jango Hoje Olhando retrospectivamente Eu acho que o Jango Acertou Deu um passo Para trás Para mais Depois Dar dois passos A frente E ganhou Depois o plebiscito E recuperou Seus poderes Presidenciais Mas foi Terrível Ter que ceder Para poder assumir Quando ele tinha Todos os direitos De assumir Com seus plenos poderes Ele fez concessões Como presidente Assumindo como presidente No parlamentarismo Mas o que O fato No dia 7 de setembro Então ele toma posse O Brizola Sequer vai Até Brasília Para essa posse E o Jango Tem aí Essa presidência Depois volta Ao presidencialismo Mas sofre o golpe Em 1964 Eu sempre digo isso Te falei outro dia Simone Eu em 61 Ainda mais se eu Tivesse 20 anos Eu teria ficado Do lado do Brizola Dizendo o seguinte Nenhuma concessão Queremos tudo Que está previsto Na constituição E nada mais Mas hoje Quase aos 60 anos Estou mais ponderado Eu diria Olha O Jango Agiu bem Evitou banho de sangue Evitou qualquer confronto maior E chegou a presidência Mas O Brizola era maravilhoso Espírito de fogo Querendo o que podia querer Não abrindo mão de nada Ele estava certo também Esse é o momento Em que se diz assim Duas verdades opostas Estão igualmente corretas Uma não é o contrário da outra Uma não é verdade A outra não é erro Os dois estavam certos Pois é sobre isso Que a gente vai conversar agora A gente sabe Que o Jango E o Brizola Eles ficaram com as relações Estremecidas Depois do desfecho Com o parlamentarismo Eles eram cunhados A dona Neuza Esposa do Brizola Ela é a irmã mais nova Do João Goulart Ambos Eram herdeiros políticos De Getúlio Vargas Com muitas bandeiras em comum Mas personalidades E trajetórias diferentes Hoje Os corpos Dos dois gaúchos Personagens centrais Da legalidade Descansam no mesmo Jazigo em São Borja Pois agora Você fica com João Goulart Por Christopher E Leonel Brizola Por Juliana Os netos Meu pai conheceu Minha mãe No Uruguai Eu nasci na Inglaterra Tudo isso em função De uma perseguição política Que meu avô sofreu Desde sempre Eu cresci muito nessa Ai os Goulart Ai os Brizola Mal bem né Sou Goulart Brizola também As famílias A família Goulart A família Vargas Lá na época Do meu bisavô Para o Novo Centro Tinha uma ligação muito forte A partir daí O Jango ingressou Na política Através do Getúlio Vargas Com uma diferença De idade muito grande E sempre foi muito leal É um trabalhismo Ele se inspirava muito No Getúlio Porque o Getúlio Deu um tiro no peito E isso foi uma marca Muito grande Para ele Por isso Ele era tão devoto Do Getúlio Ele entendeu O projeto de Brasil Que o Getúlio queria E ele queria Dar continuidade Então para ele Não importava Se ele tivesse Que perder a vida Um homem Extremamente corajoso Disposto a tudo Para salvar o Brasil As características pessoais Dele Talvez sejam A principal virtude dele Como político Porque o Jango Sempre foi Desde garoto Quando morava em São Borges Um pacifista Um cara carismático Ele vinha De uma família rica Mas ele se sentia constrangido De ser um cara rico Com tanta pobreza Ter perdido o pai degolado Aos dois anos Ter sido criado Por uma mãe Camponesa Ter ganho Uma passagem De carazinho Para vir Para Porto Alegre Aos 13 anos Para trabalhar Formou engenheiro Tudo sempre Com muita batalha Com muita dureza E claro A gente sabe Que uma pessoa Forjada Desta forma Ela é uma pessoa Mais dura na vida O Brizola Ele tinha uma atuação Naquele momento Muito mais intensa No Rio Grande do Sul Enquanto que o Jango Tinha uma troleada Sobre todo o Brasil Isso faz muita diferença Até na hora Da tomada das decisões A que preço Da manutenção Própria Na presidência da república Se esse custo Vai ser pago Com tantas mortes De brasileiros E brasileiros Para ele Isso não era Algo a ser considerado Realmente Figuras diferentes Perfis diferentes Forjados De forma Completamente Diferente Na vida E acho que até Em muitos momentos Se complementavam Sabe E acho que até Essa comparação Ou essa competição Que muitas vezes Ah, porque quem é Que tinha razão O Jango ou o Brizola Resistir ou não resistir É difícil de avaliar Porque uns dizem Que seria um banho de sangue Outros dizem Que seria O Brasil seria outro Não é O certo é Que o meu avô Queria arriscar E o Jango não quis E aí mostra Exatamente O perfil dos dois Juremir Eu sei que tu já falou Um pouco De quem tinha razão Não tinha razão Na tua visão Os netos Sequer conviveram Aí no período Da legalidade Mas tem A vida toda construída E muito Imbuída Do caminho Dos seus avós O que que tu dirias Assim Em relação A esse desfecho Principalmente Conta pra gente Eles fizeram As pazes No fim das contas Ou não Fizeram As pazes Digamos Dentro das possibilidades Porque depois Vieram outros problemas Como o golpe De 64 O Brizola Também queria Resistência Em 64 Mas eu quero dizer O seguinte Eu gosto muito Do Christopher E da Juliana São meus amigos E são ótimos São dois herdeiros Políticos Que honram Os avós Que tiveram E eles têm razão No que dizem Olha Eles vão Aos pontos Precisos E cada um Vai Claro Carregando O sangue Que tem Então fica Inclusive Bonito Esse Cotejamento O Iberê Teixeira Que é um escritor E advogado Lá de São Borges Conheceu muito bem Os dois Jango Brizol Escreveu Um perfil Comparativo Dos dois Para o Caderno de Sábado Do Correio do Povo Do qual eu sou Um dos editores Sou coordenador E o título Ficou muito bom A metralhadora E a rosa Foi ele Que deu E é isso Brizola Tinha esse espírito De fogo De metralhadora Não é à toa Que ele estava lá Com a sua metralhadora Como imagem simbólica Emblemática Da legalidade E o Jango Era esse espírito Mais de ar Esse espírito Mais de reflexão De escuta Eles eram Antagônicos E complementares Estiveram juntos E separados Brigaram Se reconciliaram Se afastaram A vida foi dura No sentido De que Criou muitas circunstâncias Que serviram Para afastá-los Mas eles tinham Os mesmos ideais Eles queriam Um Brasil melhor Um Brasil mais justo Um Brasil mais equilibrado E eu diria Com uma expressão De hoje Ambos Eram do bem Eles eram Profundamente do bem Eles queriam Um grande Brasil Uma grande história Contada De muitas formas Para as histórias Que o Egon Contou para a gente Olha que não foi fácil Queria contar isso Para vocês Te agradeço muito Por ter estado aqui Com a gente E participar Tu que eres Uma testemunha ocular Da história Simone Foi muito bom Ter participado Desse programa Principalmente Para relembrar Aquelas passagens Que a gente viveu Que a gente viveu Lá no porão Do Palácio Picatinny Eu te agradeço Muito pelo convite Para participar Do programa Muito obrigado Simone Eu que agradeço Então tem aí Histórias Tem livros Como o do Juremir Que está chegando Na sua segunda edição Eu queria também Te agradecer Juremir Imprescindível A tua participação E toda a consultoria Nesse projeto Da legalidade Simone Quero te parabenizar O programa Está maravilhoso Com todo mundo Que conta Falando nesse programa E eu quero dizer Também o seguinte Como é que alguém Pôde ter uma voz Tão bonita Quanto o Jogão Que impressionante Sensacional Parabéns realmente Grande programa Bonita e no ar Na FM Cultura Lá Sempre com as suas locuções A gente também Agradece a vocês todos E queria contar Que além Desses livros Histórias Tem exposições Musicais E filmes Como o Longa metragem Legalidade Do Zé Cabrito Que a gente vai apresentar Aqui na TVE No sábado Às dez e meia da noite Você não pode perder Com direito A uma entrevista Prévia Com o diretor Pois há dez anos No cinquentenário Da legalidade Também Um musical Foi produzido Por muita gente Na época não tinha pandemia Então Tomou conta Do Palácio Piratini Como palco E memória De celebração Tinha lá Pessoas Na praça E também Na recriação Histórica Muitas das pessoas Que você viu Aqui nesse programa Participaram Desse teatro realista Atores Jornalistas Músicos Aliás A direção musical Foi do Ike Gomes Que estudou Profundamente Os fatos Daqueles dias E criou Todas as canções Inspiradas No idealismo Na bravura E no sonho De um país Justo A gente se despede Nesse programa especial Hoje Com uma dessas músicas Que homenageia Leonel O líder Da legalidade Tchau Quais são os sonhos Do homem Que tem o destino Dos homens Na mão Quais são os sonhos Do homem Que sonha O destino De uma nação Cresce homem Nos sonhos De uma criança Mulher Ancião Cresce homem Em si mesmo E traz alegria No seu coração Cresce homem Nos homens Com o rosto De multidão Com o seu sonho No sonho De um outro Irmão Com o seu sonho No sonho De um outro Irmão Semente atirada Na terra agitada Em um país No rumo Sato Semente atirada Na terra agitada